Bem-vindos ao canal quem sabe que Marcos Mendoza, hoje vou falar de controle, identidade de uma sociedade, estratégias e, principalmente, marcas, famosas marcas. Uma sociedade cria involuntariamente sua própria identidade cultural que permite reconhecimento e diferenciação das demais. O contexto é um fator determinante na identidade do mesmo, uma vez que os traços distintivos de cada uma da sociedade, que o que ela adota não será visto para uma civilização localizada, por exemplo, às margens de um rio, ou uma localizada próxima a uma lotanha. Cada sociedade tem sua marca de personalidade, porque há alguns sinais que eles identificam, como roupas, comidas, linguagens e características físicas de cada pessoa, um esquivó é muito diferente de um europeu, que é diferente de um latino-americano, que é diferente de um africano, que é diferente de um asiático, que é sucessivamente, e cada um vai moldando o seu formato de personalidade da sua sociedade a qual pertence. A cultura de uma civilização mantém suas raízes ao longo da sua história, independente do que pode passar por processos de mudança dessa própria cultura, é considerado como patrimônio comum da humanidade. energia, métodos de conforto, línguas e hábitos levam a modelagem do mercado e o surgimento de produtos dentro dessas sociedades, e a concorrência sobre esses produtos levam a diversas marcas. Ou seja, o mesmo produto pode ter marcas diferenciadas, e isso leva a uma certa concorrência entre Devido a proliferação dessas marcas, o consumidor foi convencido pela honrença para disparar necessidades que não são precisamente as marcas, mas marcas de desenvolver estratégias de comunicação que permitem posicionar o produto como elemento fundamental para a vida do consumidor. Também é verdade que, com padrões de comportamento, participação em grupos e outras questões de mudança do consumidor, já não é tão permeável como em outros campos. Ou seja, naquela época, você pode ver determinados comportamentos onde você conseguia mudar a forma como o consumidor podia estar consumindo ou não determinada marca. É conveniente aceitar que consumidores estão numa esforço de donados mais vulneráveis a mudanças que influenciaram fatores como contexto, cultura e decisões estratégicas de marca. Seguindo então o conceito que permeia na sociedade. NECESSIDADE DE CONSUMO A mente do consumidor é que as empresas devem ter como principal foco na definição de suas estratégias, a importância do posicionamento dentro da morte desses consumidores, que é um dos territórios mais difíceis de localizar. O mercado oferece atualmente uma grande variedade de produtos e marcas, o que complica mais a decisão de compra para os consumidores. Empresas em frente a essa situação foram forçadas a adotar estratégias de posicionamento mais fortes para provocar neles uma experiência com a marca. Por exemplo, a Copiag, você não compra chocolate, você compra a experiência e o prazer de dar um presente ou de consumir algo um pouco mais sofisticado, melhor produzido. Diariamente as pessoas são expostas a várias mensagens e outros tipos de informação, o que causa um bloqueio em suas mentes. Eles só processam aqueles que poderosamente chamam a atenção ou a informação que está relacionada com alguma coisa com seus conhecimentos, suas experiências e seu horizonte de expectativas. O aumento da oferta no mercado obrigou as empresas a concentrar suas atenções na elaboração de estratégias de marketing, que ocorrem a identificação dos usuários com determinada marca. necessidades e desejos são estados pelos quais os consumidores passam em uma sociedade de Bolsonaro. No primeiro caso, as necessidades correspondem a um estado de carência física ou mental em que o ser humano se sente privado de algo. Eu tenho que deixar você sentir que alguma coisa falta na sua vida. Você precisa de algo. Você precisa daquilo. Você tem necessidade. Aquilo para você sobreviver é importante. É status. É algo que você necessita. Em uma sociedade de pessoas, a necessidade começa a ser importante quando excitado ou estimulado. ou seja, como eu falei, torna-se um motivo. No livro ou no texto, podemos assim dizer Fundamentos de Marketing de 2004, o psicólogo Abraham Maslow é citado. Ele identifica o hierarquia de cinco níveis de necessidade dependendo da ordem de prioridade de acordo com essas mesmas necessidades. De acordo com a hierarquia de necessidades desenvolvida por Maslow, você pensa que o nível mais básico delas está relacionado a necessidades psicológicas do ser humano. São chamadas necessidades funcionais, como comida, abrigo, água e etc. Quando o indivíduo consegue satisfazer-se de necessidades básicas, naturalmente procura satisfazer outro tipo de necessidade que o motiva e o autor considera como necessidade de segurança e, consequentemente, o indivíduo está tentando subir os níveis até chegar ao útil e corresponde à necessidade de autorealização. À medida que o homem sobe na escala socioeconômica, sua satisfação pode ser mais complexa e passa a ter necessidades mais refinadas. Eu não quero mais um carro, eu quero um Porsche. Eu não quero mais um telefone ou um smartphone, eu quero um iPhone 14. Eu começo a refinar isso. E uma vez que o indivíduo cruzaria das necessidades básicas e começa a chegar a necessidade social chamada de refinação, ou seja, necessidades de objetos e objetos pelo simples fato de tê-los, é motivo de orgulho e felicidade por alguns indivíduos em certas circunstâncias. Não basta ter, tem que ter o status de ter. É diferente. O ser humano é caracterizado por uma estrutura desejante que tem na insatisfação o verdadeiro motor da demanda. O desejo divisa de objeto em objeto sem estar satisfeito. O homem sofre uma frustração essencial. A gente vive frustrado. Vamos lá. Portanto, o desejo é o espaço de um apetite inesgotável por produtos e marcas ilisados como fantasias em uma roda sem fim. sob o disfarce desta mesma hora sem fim, há uma diversidade de objetos de satisfação e com uma profunda falta que nunca pode ser suficientemente preenchida. Nunca na sua vida você vai conseguir preencher a sua necessidade. Sim vai surgir algo mais, algo novo, que vai ser uma nova necessidade. Agora mais uma pergunta para você. Aonde você se encontra dentro dessa pirâmide de Marvel, suas necessidades plenas foram lançadas? Cabe ao mercado aditar sempre algo que estimule sua autoestima e nunca desde que você alcance a sua plenitude. Pois aí você estaria em tal grau de satisfação que não vai retornar ao mercado para consumir mais. Sempre terá algo que esteja flutuando dentro dessa pirâmide para que você nunca alcance a sua satisfação plena, nunca alcance a sua plenitude. O ser humano, ele sempre vai ser odiado por necessidades. Sempre vai ser odiado por algo que ele precisa mesmo não precisando. Isso que Maslow falou, quando você alcança a necessidade, alcança o topo da sua pirâmide, esse topo acaba virando um outro topo, podemos assim dizer, e você começa a descer um pouquinho no teu grau de necessidade de satisfação e gera uma nova satisfação. Então você tem que estar calcando, planejando, estudando, tendo novas necessidades que você a princípio pensava que não quer ter. Pensa. Há muitos anos atrás ninguém queria ter um computador, ninguém queria querer um smartphone. Usando o Heloveta, quem sabe ninguém pensou no smartphone. Hoje é uma necessidade básica. Entendeu? Aí você pensa, daqui a pouco são outras coisas, holograma 3D. Você vai precisar sempre de algo. Sempre o mercado vai te dar alguma coisa que influencie a demanda para que você possa estar consumindo mais. E isso é mercado, isso é marca. E a cada marca quando ela fica fixada, você acaba se direcionando para ela. Num mundo de multi-marcas, você acaba construindo um universo que a empresa deseja que você consula. Eu quero Apple. Eu quero Coca-Cola. Eu quero Numbers. Eu quero Motiv. E é o que a empresa deseja que você sempre tenha na mente. Me escolha. Esquece os outros. Guardando a sua necessidade. Pelo menos até amanhã. Amanhã você vai ter outra. Fiquem com Deus. Eu espero que tenham gostado do que a gente está falando. Esse é um bate-papo de sobre um pouco de como funciona esse mundo de negócios que na realidade você é a caça. E eles são os caçadores. E são eternos caçadores. Se gostaram, vocês compartilhem. Eu acho que é bastante importante passar para as pessoas um pouco do conhecimento de Maslow. E um pouco de conhecimento do que é o mercado de marcas. E se inscrevam no canal. É muito importante para mim e para nós. Porque aqui a gente quer tentar ajudar também outras pessoas. E quanto mais nos fortalecemos, mais podemos ajudar. Não adianta você ter poucas pessoas por exemplo aqui. E você não ter condições de poder desenvolver mais ainda conteúdos. Melhores conteúdos. E aí poder ajudar mais pessoas. E poder começar projetos como eu tenho um projeto das comunidades que está neste canal. Como eu tenho projetos como o de depressão que já esteve neste canal. E eu acho que é importante toda vez que alguma coisa acontecer. Você está ligado em poder ajudar. Ajudar é importante. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau.